Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra mais um videozinho, hoje com a dupla, a Pufzinha, que vocês já devem ter visto, atendi ela há muito tempo atrás, com o irmãozinho dela, o Benjamim. A ideia do atendimento de hoje foi a gente fazer um pouquinho de reciclagem com ela, até porque algumas coisas aconteceram na família, ela já é uma cachorra um pouco insegura por natureza, por algumas outras razões, e ela deu uma retraída em alguns pontos, principalmente em relação a essa insegurança dela, mas a gente vê aí um contraste muito grande com o irmão dela. O Benjamim é o mais novo, na época que eu atendi ela, ele era bem pequenininho, ele ainda não participou das aulas, e dessa vez eu vim justamente pra trabalhar um pouco dessa questão, dessa agitação extrema dele, dessa ansiedade e tudo mais. Você vê, eles dois são filhos do mesmo pai, com mãos diferentes em épocas diferentes, mas você vê uma diferença muito grande de comportamento e personalidade dos dois. O Benjamim já é aquele cachorro mais confiante, mais elétrico, mais agitado, que não tá acostumado a trabalhar controle de impulso, com exercícios do place, que eu falo sempre pra vocês. Então essa foi uma oportunidade legal da gente pôr em prática o mesmo exercício com os dois ao mesmo tempo. A Pufzinha já tinha mais prática nisso, então ela já relaxa com mais facilidade, mas ele já tem um grau maior de agitação, ele tá acostumado a interagir com as pessoas o tempo todo, todo mundo que vem em casa, ele quer ver o que tá acontecendo, e ele tem aquele gatilho típico de estímulos que surgem, né? Então ele tende a vocalizar toda vez que alguma coisa nova acontece. Principalmente quando vai, tá próximo ao horário da alimentação, quando a gente vai manipular a comida, quando vem pessoas aparecendo, interfone tocando, campainha, coisas desse tipo. Então, de novo, o exercício simples que eu bato bastante nessa sécula pra vocês, que é justamente mostrar pro cachorro quando parar. Eu falo isso direto porque eu sei que essa é uma dificuldade que muita gente tem, que é desacelerar a mente do cão, fazer o cachorro acalmar, relaxar e sossegar no ambiente, quando a gente tá no ambiente, quando tem distrações, quando tem estímulos e assim vai. Talvez seja uma das grandes dificuldades que muitos cães têm, que é justamente essa. O famoso exercício do play serve pra isso, aprender a controlar os impulsos naturais, aprender a controlar essa reação que vem de estímulos diferentes, justamente pro cachorro ficar mais apto a participar da vida da gente de forma real. Não só no ambiente doméstico, mas no ambiente social. Vocês vão ver aqui no início aí, apesar dele tá cansado, a gente já fez uma boa parte do exercício, o que acaba acontecendo com ele é todos os sons, todos os barulhos deixam ele alerta novamente, né? Então é esse momento onde ele tá quase dormindo, ele levanta de novo e quer ver o que tá acontecendo. Essa parte do vídeo já é um pouco mais pra frente do exercício, eu fiz muitas reflexões dele ir pro tapete, encostar as quatro patinhas, usei uma parte da comida do dia pra isso, enquanto ela esperava, e eu trouxe ela junto pro exercício com ele, porque eu quero que eles aprendam a fazer as coisas juntos também. Afinal de contas, na vida social, eles vão dividir muitos momentos como esse, não só com visitas em casa, mas em ambientes sociais também. Então, é muito legal vocês verem, ele tem nove meses só, ele é jovem, e essa é a primeira vez que a gente tá fazendo esse exercício. Eu pus as guias neles aí, mas as guias agora já tão no chão. O que vocês podem perceber do comportamento dele versus o dela, né? Ela já tá totalmente rendida na situação, porque ela já pratica isso há mais tempo. Ele continua mentalmente ligado, né? No que tá acontecendo ao redor dele. Então, quando ele abaixa a cabeça, vai pro modo meio que eu vou relaxar, mas aí qualquer movimento que surge ao redor, ele levanta novamente. Então, agora eu sentei até mais próxima deles, justamente pra testar essa habilidade dele, de estar sentado perto de você e não necessariamente vir pra você. Isso é muito comum com coisas bonitinhas, porque as pessoas tendem a querer pegar no cachorro o tempo inteiro, e sem querer você tem pessoas estranhas alimentando o que você não quer no seu cachorro. Então, esse é um ponto importante pra gente considerar. Vocês podem ver que tem um pouco de inquietude por parte dele, né? Ele põe a cabeça pra frente, depois ele põe a cabeça pra baixo do sofá. É bom a gente observar esses pequenos momentos, porque às vezes a gente acha, porque só a posição física do cachorro tá no lugar, que mentalmente ele já tá ali, mas às vezes não é isso. Então, vocês podem ver que ele tá bem alerta ainda em relação às coisas. A pegada dele já tá com sono, você vê que o olho já tá piscando, mas ele ainda fica prestando bastante atenção no que tá acontecendo ao redor dele. E é isso aí que a gente quer quebrar, né? Então, ele teve vários momentos onde ele, no início, ele não queria ficar, eu saía de perto, ele saía também. Depois ele tentava morder a guia, e quando ele viu que isso não funcionava, ele tentava engajar com ela. Então, lembra, o que a gente quer nesse exercício é que o cachorro literalmente relaxe. Se você quer 100% de rendição, se você quer que o cachorro relaxe no exercício, e simplesmente exista. É o famoso poder de existir. Ao redor de distrações, e aos poucos vocês vão incluindo distrações maiores, né? Que no caso seria rua, ou sons diferentes, ou mais pessoas dentro de casa e por aí vai. Eu quero mostrar pra vocês que esse é um exercício que exige paciência do nosso lado. Criar esse primeiro momento, pra alguns cachorros é diferente. No caso dela, quando eu fiz o treinamento com ela há muito tempo atrás, foi bem mais fácil. Ele já é mais impulsivo, já é mais agitado. Tá vendo de novo essas mudanças de posição o tempo todo. Põe a cabeça pra lá, põe a cabeça pra cá. Mostra que a mente do cachorro ainda tá um pouco mais ligada. Então, pode ver que ela já dormiu, já fechou os olhinhos, ela já relaxou mais. Mas ele tá sempre nesse modo. Será que alguma coisa acontece? Será que eu vou pra cá? Será que eu olho pra lá? Ele tem mania de entrar embaixo do sofá também. Então, esse também é um exercício onde a gente quer que o cachorro se mantenha no lugar onde você especificou e não necessariamente onde ele escolheu. A gente só pode dar escolhas pro cachorro depois que ele entende exatamente o que ele precisa fazer. E saber ficar num lugar como esse, que é mais exposto no ambiente, também é um exercício de autoconfiança, né? A gente não quer que o cachorro necessariamente fique se escondendo. Então, vocês vão ver aí que ele vai querer sair, eu vou trazer ele de volta pro lugar. Então, esses momentos acontecem, principalmente quando você percebe que a mente do cachorro não necessariamente desligou, ele não consegue ficar parado, ele quis fazer uma outra escolha. Ou seja, ah, não quero deitar aqui, eu vou deitar em outro lugar. Eu simplesmente pus ele de volta. Então, ele vai fazer de novo, eu vou trazer ele novamente pro lugar. Eu quero que vocês vejam isso, que é vida real mesmo. No processo de aprendizado, várias vezes você tem que voltar e trazer o cachorro de volta pra posição. O que eu fiz aí agora foi levantar e ir até a porta. Ou seja, eu criei um pouco mais de distância. Já ficou claro pra ele que... Não ficou, na verdade, muito claro pra ele que ele tinha que ficar. Então, ele quis vir até mim. Ele é aquele cachorro que tá acostumado a estar com as pessoas o tempo todo. Então, você vê que eu tô reposicionando ele aí. É muito simples. Como ele é um cachorro muito pequenininho, eu tô... Muitas vezes eu literalmente coloco ele na posição que ele tem que ficar. Eu faço isso algumas vezes pra garantir que ele vai entender a mensagem. Porque ele tá acostumado a interagir sempre. Então, eu acho que esse é um alerta pra vocês, que às vezes se preocupam em interagir o tempo inteiro com o cachorro. Dar o tempo inteiro coisas pro cachorro fazer. Quando você faz isso o tempo todo, o cachorro não aprende a relaxar. E muitas das vezes, num ambiente doméstico, tudo que a gente precisa é que o cachorro relaxe. Eu quero que vocês vejam que tem vários momentos aí onde ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas quando ele para, você vê que ele abre a boca e faz esse sinal de que vai bocejar, né? Isso muitas vezes é um sinal de que o cachorro ainda tá um pouco com essa ansiedade. Não necessariamente relaxou ou se rendeu. Então, sinais de passe, sinais corporais, tudo isso é muito importante pra gente observar. Mas eu vou deixar vocês assistirem até o finalzinho. Foi uma sessão bem bacana. E, graças a Deus, a gente conseguiu ver essa habilidade dele de relaxar. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com a menina que é passeadora deles, pra incluir um pouco desse processo na dinâmica de atividades diárias deles. Porque, como eu falo, não é só o exercício físico, mas é o lado mental de desligar. Eu acho que o grande alerta pra vocês é não é que vocês não têm que interagir com seus cachorros, mas vocês têm que equilibrar o dia pra saber quando interagir e quando parar. Cães que sabem parar são cães que relaxam mais, que têm mais habilidade social e que são cães que, dentro do ambiente doméstico, são mais fáceis de conviver, tá? Principalmente quando vocês têm dois ou mais cães. É muito importante que todo mundo saiba praticar isso. E faça isso com calma e com tranquilidade. Se você incluir isso todos os dias na rotina dos seus cães, com certeza vocês vão ver um resultado bem melhor, tá? Mais pra frente, em todos os ambientes, em situações diversas, tá bom, pessoal? É isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Se tiverem dúvida sobre esse exercício ou qualquer outra dúvida, deixem aqui nos comentários que vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme e a gente se vê em breve. Tchau. 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 Tchau.